Música Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área, trazendo aqui um tópico quentíssimo, tá? Já começou a cair em concurso, pra minha surpresa, eu achava que tinha poucas questões São poucas, mas não é uma, duas não, já tinha umas seis aí distribuída E vai começar a cair, vai começar a desabar em concurso, principalmente na parte de concurso de TI Porque ela afeta, como eu falei lá no módulo, diretamente a legislação de segurança da informação Lai, afeta, afeta, cai algumas vezes, cai, mas essa aqui tende a cair mais Assim, também, marco civil da internet, afeta, afeta, mas essa aqui vai cair mais Obviamente, se você estiver estudando pra perito, ou então pra parte de consultor do senado Nessa parte de tecnologia, você vai ter que estudar todas, tá? Mas essa aqui afeta diretamente, então a gente separou, né, algumas aulas Só pra tratar dessas questões que caíram sobre ela, beleza? Beleza? Vamos lá, aqui, né, só me apresentando Então vamos lá, pessoal IADS CRN 3, 2019 A lei 13.709 de 2018 Ainda no governo Michel Temer, tá? 13.709 Já é o número da lei Então já decora isso aí O que significa LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados Incide quanto ao cadastro de usuários e clientes Alterando a maneira como as organizações devem tratar dados pessoais Ota, aqui, ó Dados pessoais Deixa eu pegar aqui minha canetinha Tratar dados pessoais da pessoa natural, né? Pessoa jurídica Convistas a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade E a respeitar o livre desenvolvimento da personalidade A dignidade e o exercício da cidadania Isso aqui é praticamente um resuminho, né? Pra você Ele ainda não perguntou Então isso aqui é um resumo Você podia pegar, ó Daqui pra cá, ó Já virou um resuminho pra você, beleza? Vou ser mais detalhista, né? Porque a gente tá tratando de questões Falta, como é que eu aprendo essa lei? Vai lá na lei, agora, né? E já dá uma olhada A gente tá tratando das questões De repente eu volto depois pra dar uma base teórica maior, tá? Considerando disposto na referida lei Assinale a alternativa correta A. A lei aplica-se exclusivamente a dados coletados por meio digital Negativo É qualquer tipo de dados, tá? Principalmente digitais Então esse exclusivamente aqui morre, tá? Depois a gente apresenta lá nos comentários Não é só dado digital, galera É qualquer dado Seja ele armazenado em qualquer tipo ou coletado, tá? Se refere mais à pessoa natural, beleza? Então aqui, ó Falso B. Para fins dessa lei Considera Considera-se dado pessoal Qualquer informação Relacionada à pessoa física ou jurídica Identificada ou identificável Jurídica não, né, pessoal? Só pessoa natural, beleza? Falso Ah, volta agora que você deu o bisu Tá mais fácil, né? Sim, né? Quando a gente sabe, tudo fica fácil C. O tratamento de dados pessoais Bem como o compartilhamento desses dados Somente é permitido mediante consentimento titular Salvo casos de exceção previsto em lei Tanto na LGPD ou em outras leis, tá, pessoal? Então esse aqui provavelmente é item correto Não dá mais para negro ficar coletando seu dado Sem seu consentimento, né? Então é muito comum Aquelas famosas ligações A gente ligando, te oferecendo Consignado Te oferecendo plano Sabendo todos os teus dados Que ele coletou por aí Não pode mais, óbvio, né? Vai continuar ainda Essa pressão em cima de você Mas aos poucos Isso tende a diminuir Beleza? D. Dados pessoais de crianças Podem ser coletados Sem consentimento prévio Pessoal, não é por isso Que está errado, não Realmente pode ser considerado Sem consentimento prévio dos pais, tá? Mas não podem ser armazenados Para fim de contato com os pais O responsável legal Então a escola pode pedir isso, né? A escola pode pedir Pegar dados da criança Para poder ter acesso aos pais Mas de forma pontual Ela não pode ficar armazenando Sem um prévio consentimento, tá? Beleza? Falso É O consentimento do tratamento dos dados Deve ser fornecido pelo titular Antecipadamente a coleta dos dados E presume concordância com o compartilhamento Dos respectivos dados Com entidades parceiras Para um tempo determinado Primeiro, tempo indeterminado, né, pessoal? Não existe isso, tá? A partir do momento que Agora a lei está monitorando isso aqui E a outra coisa É isso aqui, ó É porque o tempo determinado Seria um contrato sem tempo, tá? Então eu posso me arrepender Posso mandar tirar Etc E outra coisa Presumo concordância com o compartilhamento negativo Que era outra coisa, né? Inclusive foi um dos problemas Que o próprio Facebook teve, né? Ele pegava e dizia assim Olha, eu estou com um dado O cara disse que ia me dar o dado Ele pedia consentimento para mim Mas depois ele pegava E distribuia meus dados Para os parceiros dele Mas eu não concordei com isso, tá? E ainda assim Ah, vai pedir também para os parceiros, tá, pessoal? Isso tem que estar bem claro Bem explícito, tá? Porque a pessoa tem que consentir Beleza? Senão eles vendem meus dados Como estava acontecendo Então aqui o item seria o item C Beleza? Vamos ver o que eu comentei Aqui são vários trechos da lei Se não me engano são duas páginas Então lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 Artigo 1 Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais Inclusive nos meios digitais Que contrasta Ele dizer que era só os meios digitais Inclusive Por pessoa natural Ou pessoa jurídica de direito público-privado Com o objetivo De proteger os direitos fundamentais De liberdade e de privacidade O livre desenvolvimento Da personalidade Da pessoa natural É aqui que está o lance Da pessoa natural Então ela alcança Um monte de coisa, né? Para resguardar A pessoa natural, tá? Dado pessoal Informação relacionada A pessoa natural Tá? Identificada Ou identificável Beleza? Artigo 7 O tratamento de dados pessoais Somente será realizado Em seguintes hipóteses É dispensado a exigência Aí tem lá, né? Várias outras Aqui nós estamos no parágrafo 4 É dispensável a exigência Do consentimento previsto No capítulo deste artigo Para os dados Tornados manifestamente Públicos pelo titular Resguardado o direito Titular e previsto E os previstos Nesta lei Então eu só posso Coletar a dada De uma pessoa Se ela consentir Previamente A não ser óbvio Que ela tenha Tornado aquele dado Público político Espontânea à vontade Beleza? Então se é público Então é meu também Ok? Continuando Artigo 14 O tratamento de dados Pessoais de crianças De adolescentes Deverá ser realizado Em seu melhor interesse Nos termos deste artigo Da legislação pertinente O tratamento de dados Pessoais de crianças Deverá ser realizado Com consentimento específico E em destaque dado Por pelo menos Um dos pais Ou o responsável legal Então teria que ser feito Nas condições normais Com o consentimento do pai Mas poderão ser coletados Dados pessoais de crianças Sem o consentimento A que se refere O parágrafo 1 Deste artigo Quando a coleta For necessária Para contactar os pais O responsável legal Aí utilizados Uma única vez E sem armazenamento Que aí Aquele item lá Fere essa parte Ou para sua proteção E em nenhum caso Poderão ser repassados A terceiro Sem o consentimento De que trata O parágrafo 1 Deste artigo Então Com criança O negócio é mais sério ainda Beleza? Então vamos bater agora Com o gabarito Oficial Está lá Item C Ok? Segunda questão CESP TJ Pará 2020 De acordo com a lei 3.709 2018 Lei geral de proteção De dados pessoais Já vamos se acostumando As atividades De tratamento De dados pessoais Devem observar A boa fé E o princípio Aí ele vai colocar A Princípio de dado pessoal Segundo o qual Informação É relacionada A pessoa natural Identificada E identificável B De banco de dados Com conjunto estruturado De dados pessoais Estabelecidos Em um ou vários locais C Da anonimização Com a utilização De meios e técnicas Razoáveis disponíveis No momento do tratamento Por meio dos quais Um dado Perde a possibilidade De associação direta Ou a um divino D Da prevenção Com a adoção De medidas Para prevenir O ocorrer de danos Em virtude Olha, é essa aqui Tá Aqui, ó É, da eliminação Que é a exclusão De dados Ou de conjunto De dados Armazenados Em banco de dados Independente Do procedimento Pregado É porque ele Ele fala o seguinte Que ele está falando Deve ser observado A boa fé E um princípio Não que os outros Estejam errados Mas um princípio Que é o da prevenção Vamos ver lá Nos comentários Como é que está Lá na lei Então, tá aí Na lei São duas páginas Também Artigo 6º As atividades As atividades De tratamento De dados Pessoal Deverão observar A boa fé É o seguinte A finalidade Realização Do tratamento Para propósitos Legítimos Específicos E explícitos Informados ao titular Sem possibilidade De tratamento Posterior De forma incompatível Com as finalidades Você tem que dizer Para o cara Porque já você está Coletando o dado dele Ele tem que consentir E você não pode Descumprir O consentimento original Estender Ele tem que estar ciente Se você For extrapolar O consentimento original Você tem que pedir De novo 2º Adequação Compatibilidade Do tratamento Com as finalidades Informadas ao titular De acordo com o contexto De tratamento Já falei Necessidade Limitação do tratamento Ao mínimo necessário Para a relação De suas finalidades Com a abrangência De dados pertinentes Proporcionais Não excessivos Em relação A finalidade De tratamento De dados Mais uma vez É você não se exceder No que você pediu O necessário É suficiente 4º Livre acesso Garantir aos titulares De consulta Facilitada E gratuito Sobre a forma E a duração Do tratamento Bem como Sobre a integridade De seus dados pessoais Imagina o seguinte Tem uma empresa Que ela guarda Uma base Que diz respeito A minha Aquela base Ela me diz respeito Então ela é minha Apesar de estar hospedada Pela empresa Então eu deveria ter direito De chegar na empresa E perguntar Quero saber que dados Mesmo vocês estão Armazenando E ela teria que mostrar De forma fácil Eu deveria ter acesso A esses dados Para inclusive Corrigir se for o caso Ou pedir para que a empresa Simplesmente elimine Porque eu não quero mais Aqueles dados lá Obviamente Observar determinadas exceções Não posso chegar para o governo E pedir para o governo Que apague bem a ficha criminal Então algumas exceções Estão resguardadas Mas sempre Preservando o bem comum Cinco Qualidade dos dados Garantir ao titular De exatidão Clareza Relevância E atualização dos dados De acordo com a necessidade Para o ocupamento Da finalidade Uma das coisas Que é muito comum Pessoal E eu fico até Meio constrangido Não sei Legalmente O que acontece É quando o pessoal Pergunta a minha cor Aí tem lá Branco Branco Pardo Cara Eu sou uma mistura Eu sou cearense Eu não sou branco Branco para mim É um americano É um europeu Então Aí eu não tenho opção Agora fica Fica-se a pergunta Qual a relevância Daquilo dali E outra Se é relevante Porque não dá mais paletes Não estou querendo levantar Uma bandeira não Mas é uma coisa Que me veio agora Ao ler isso aqui É relevante Se é relevante Por que então Não criar mais conjuntos E aí você pode Expandir para outros tipos De perguntas Que constrangem as pessoas Que vão responder Primeiro é necessário Segundo se é necessário Me dá a opção Continuando Transparência Garantir aos titulares Informações claras Precises e facilmente acessíveis Sobre a realização Do tratamento E os respectivos Agentes de tratamento Observados os segredos Comercial e industrial Sete Segurança Utilização de medidas técnicas E administrativas Aptas a proteger Os dados pessoais De acessos não autorizados E situações acidentais Ou ilícita de distribuição Perda de alteração Comunicação Difusão É o caso do cara Invadir É um hacker Um crack Invadir Uma base de dados E pegar todos aqueles dados E sair vendendo Então as empresas Se elas querem ter Aqueles dados Para elas Empresas não Qualquer organização Se elas querem ter Aqueles dados Para elas Elas tem que tomar Os devidos cuidados Porque se aqueles dados Vazarem A responsabilidade é dela Porque foi ela Que assumiu o risco De coletar Ah volta Mas sem a coleta Dos dados A empresa não pode operar Exatamente Isso é um risco de negócio E ela sabe Dos riscos de negócio Obviamente O poder público Tem que fazer Sua parte Combatendo Mas a empresa Não pode ser negligente Prevenção Que é a resposta Adoção de medidas Para prevenir A ocorrência de danos Em vez do tratamento De dados pessoais Não discriminação E possibilidade De realização De tratamento Para fins discriminatórios E ilícitos e abusivos Que é o caso O cara Fala Eu estou fazendo Um questionário Psicossocial Mas será que é ali Que ele tem que Perguntar aquilo Será que se eu não falar De uma certa opção minha Que nem deveria estar Naquele questionário Eu não vou ser discriminado O algoritmo Não vai me discriminar Então assim Às vezes pessoal Não é nem a pessoa Que está tratando É que vai me discriminar Às vezes é o algoritmo Obviamente O programador Deixou Ou negligenciou Com que o algoritmo Que o algoritmo Não tem personalidade Que ele criasse Um tratamento Discriminatório E aí eu vou ser Vítima daquilo Então uma das melhores Coisas de você Não ser vítima De um algoritmo Discriminatório É se aquilo Não é necessário Para que você Desempenhe sua função Então não perguntar Então eu vou me oferecer Um emprego Sei lá Um emprego Que não tem nada a ver Com aparência Aí ele fica me perguntando Determinadas coisas Por que ele está Me perguntando aquilo Qual a relevância Daquilo É uma das coisas Que acontece muito Até brincadeira aqui É que determinados Agremiações Determinados blocos Eles pedem as fotos Das pessoas Para que? As pessoas vão pagar A gente sabe Para que é Para botar na frente Para poder atrair Mais gente Não sei o que mais lá Aí tem que discutir Se aquilo é cabido Ou não No ambiente Ali é diversão Mas será que se eu mandar Uma foto Eu for feio Eu vou ser discriminado É muito complexo Isso daí Deixa aí para os juristas Responsabilização E prestação de contas Demonstração pelo agente E a adoção das medidas Eficazes E capazes de comprovar A observância E o cumprimento Das normas Proteção das pessoas Inclusive da eficácia Das medidas Pessoal Eu adoro essa parte De tratamento de dados Sempre fui fanático Por isso que eu acabei Descambando um pouquinho Na parte de segurança Segurança de informação Eu não gosto Da parte de segurança De informação geral Porque tem muito terrorismo Mas essa parte De gestão Da informação Eu sou verdadeiramente Apaixonado Eu confesso E a LAI E a LGPD Elas em conjunto Elas formam assim Uma Uma demonstração Da maturidade Da nossa democracia A gente já tinha A parte de transparência Que era LAI Mas agora Vem a parte de proteção Pessoal Beleza Vamos agora Bater com o gabarito Oficial Está lá D Prevenção com adoção De medidas Mais uma vez Não é que os outros Estão errados É que eles não são Princípios Aqueles princípios Estão arrolados ali Daquele artigo Beleza Pessoal A gente vai ficando Por aqui Com essa aula A gente volta Na próxima aula Com as últimas Questões de LGPD São pouquinhas mesmo Tá Australia quyestes Pro Jessica Boa PAX